Ao meu lado o Fernando Antunes e o Rui Arruda Pra falar do Ilha Xucra da adulta E ó, tem muitos recados O Rudimar Oliveira Diz que valeu a pena esperar todo dia pra assistir vocês Só que Fernanda, tem uma pergunta que não quer calar Que estratégia é essa de começar pelo pau de fita? Não vai cansar o pessoal de jeito nenhum? Não, não, mas ele vai saber melhor te responder Que estratégia é essa? Tu tá... Não, então a responsabilidade é tua Ela passou pra ti, Rui Não, na realidade a gente fez o pau de fita normal Com qualquer outra dança Só que não é costume de todo mundo fazer o pau de fita por primeira Então, nós fizemos o pau de fita pra mudar Fazer o diferente um pouco Tá certo, tem que inovar, né Fernanda? E eu tava reparando assim, ó A sincronia entre as dançarinas é algo espetacular Parabéns Muito obrigada A gente tá ensaiando cada vez mais Até porque a prenda é elegância É leveza, né? Então a gente tá tentando fazer o melhor possível Pra no palco sair líquido Vocês tem preocupação com as pilchas? Como é que é a orientação em relação à confecção de pilchas? Tem um trabalho todo em volta Por causa disso com o meu pai, né? Ele conhece muita coisa Tem a minha mãe também que entende muito Então a gente pesquisa e estuda bastante coisa Tem algum evento que vai acontecendo até o final do ano lá no Ilha? Ou algum rodeio que vocês estão se preparando? Agora a gente dá uma descansada pra depois, a partir de julho, começar a se preparar já Pra outros eventos, pra vacaria também, né? Vacaria em fevereiro Mas a gente vai ver o próximo evento que a gente vai no segundo semestre agora E vai começar a se preparar, né? Mas a gente não para Não, eu sei disso Fernanda, dá pra dizer que hoje é um termômetro pra vacaria? Ah, sim, com certeza Esse rodeio tá muito forte com o segundo ano só Então é um termômetro sim Bom, então vamos aguardar a premiação Mas lembrando, todos os grupos foram unânimes Quando eles vieram aqui, disseram que a premiação não é o mais importante E isso nos alegra muito Porque eles falam do coração mesmo que o sentimento de estar irmanado É muito maior do que qualquer premiação Então vamos aguardar Mais tarde vem aí os troféus Mas o que vale é realmente a presença de vocês Fernanda, obrigada por esse carinho com a TV Tradição De vir prestigiar a gente Porque se não tiver vocês aqui A gente não tem como alimentar quem tá em casa, né? De informação Então obrigada, Rui, sucesso É, sucesso pra vocês também E parabéns pela transição aqui da TV Tradição Foi muito bom Tá bom, querido Obrigada